Oi turma! O São Paulo fez isso no Murubi na final Contra o Palmeiras, apagou a luz do Murubi Um negócio bacana O São Paulo ia fazer isso também O Corinthians está fazendo isso legal demais O Corinthians e o Fluminense Segundo jogo Para ver quem vai fazer a final Contra o Flamengo, jogão de bola Eu acho que dá o Corinthians Mas vai ser um jogaço Os dois melhores ataques Da Copa do Brasil Primeiro jogo 2x2 O jogo está legal 23 minutos O problema é que o Cássio machucou O Cássio agora fez uma defesaça O Corinthians está melhor Depois de 23 minutos o Fluminense foi a primeira vez No ataque Quase fez o gol Quase fez o gol Mas o Corinthians também quase fez o gol Com o Renato Augusto, com o Roger Guedes O jogo está legal, 24 minutos agora E escantei O Fluminense, mas o Corinthians está melhor na partida Agora que o Fluminense está tentando sair O Corinthians não deixa o Fluminense sair Escantei o Fluminense agora Mais um escanteio Não O Ganso está jogando muito Viu meu irmão O Ganso está jogando muito No Fluminense O Corinthians não deixa o Fluminense Tocar na bola Já vai apertar de novo Mas está um jogo legal Tomara que vai para os pênaltis Esse jogo aí Para não enviar os outros torcedores sofrerem também Não só o São Paulino sofrer Pelo amor de Deus Hoje um Um cara que trabalha comigo Cantou assim Tem Coringão essa noite Tem Coringão essa noite O cara que trabalha comigo lá na fábrica Cantando Tem Coringão essa noite Ah, pelo amor de Deus Então o jogo está legal Vamos para 25 minutos agora Joga muito Renato Augusto Que golaço Que golaço Joga muito Joga muito Que golaço Golaço Renato Augusto Joga muito Joga muito Esse cara meu irmão Olha Joga muito meu irmão Ó Joga muito Ó Pá Já era Fábio Golaço Joga muito Golaço 1x0 Corinto Corinto está melhor na partida Como joga a bola hein mano Como joga a bola Renato Augusto Como joga a bola o Renato Augusto Meu irmão Renato Augusto Um golaço 1x0 Corinto está melhor na partida 34 minutos Joga muito Olha lá Fluminense está jogando nada Viu meu irmão O Diniz está bravo E o Corinthians está jogando muito O time do Corinthians é forte Tem muita gente É forte Eu acho o time do Corinthians Forte O Fluminense pode empatar Porque é um time Que está jogando muito bem Na temporada né mano Mas na minha opinião O Corinthians é um time forte também Ó O Fluminense não ataca agora Um golaço do Renato Augusto Como joga a bola o tarde Renato Augusto Meu compadre Pelo amor de Deus Tá louco Escantei o Fluminense agora Nossa que golaço Escantei o Fluminense agora 35 minutos Joga muito E ninguém Ele sempre faz isso E ninguém consegue pegar né Ele Pulaço do Renato Augusto Joga muito Ó O Fluminense no ataque O Cássio É 36 minutos E o Corinthians 1x0 Melhor na partida Galera 14 minutos Do seguro tempo Volto pro Fluminense Nossa Na trave Na trave Cara 14 minutos Do seguro tempo Ó Na trave Ó Na trave Ó o mestre Dino Mestre Dino Fica louco É Mas eu acho Que o Corinthians Tá melhor Na partida O Corinthians Foi melhor O primeiro tempo Inteiro Tá merecendo O resultado 1x0 O Diniz Tá louco O time dele Cara Se eu falava Pro 6 Que eu peguei Eu gostei Sempre gostei Do Gustavo Vila Narrando Mas os últimos tempos Eu achei ele Meio forçado Rapaz Não sei Achei ele Meio forçado Sabe Ele é São Paulino Gustavo Vila O que tá Narrando o jogo Mas o Corinthians Tá muito bem Na partida Hoje Viu mano O jogo Tá legal Muito bom O jogo De assistir Mestre Dino Tá Ai ó Olha Olha o Fluminense Olha o Fábio Puta Que pariu Olha o Fábio Se livra dela Eu não falo Que não tá nivelado Às vezes faz um grande Primeiro tempo Com muita intensidade E cai E essa intensidade É ó Olha lá ó Ó Nossa Ó o Gans Joga muito É mano Tá louco O Gans Tá jogando muito Vamos lá ó Galera O Corinthians Tá no ataque Ó o gol O Gans Joga muito Perdido O jogo Tá bom demais Meu mano 28 minutos Gogou Quase gol Do Corinthians Rapaz O jogo Tá muito legal Tá muito legal O jogo Tá lá e cá Cara 29 minutos Agora No segundo tempo Tá muito legal O jogo Cara Agora o Fluminense No ataque Ó Rapaz Que jogo legal Rapaz Dois times No ataque Eu acho Que o Corinthians Tá melhor No jogo O Diniz Tá apavorado Com o tiro Esse Caio Paulista É fraco É Puta que pariu Esse Caio Paulista Do Fluminense Mas o jogo Tá bem legal Tá lá e cá Rapaz Os dois times Aberto Querendo jogar E outra coisa É mano Na minha opinião O estádio O estádio do Brasil O estádio do Brasil Que dá a maior impressão É essa arena Do Corinthians O campo Lazarento Rapaz Que o Divi São Paulo Que você ganha aí Rapaz 29 minutos Tem jogo ainda Um gol aí É pênalti Um gol pro Fluminense É pênalti Ó O Fluminense Do ataque Com o Ganso O tiro do Corinthians Tá bem demais Na partida Gol Gol Eu com a mão No nariz Aqui Eu com a mão No nariz Aqui ó Gol Acabou O Corinthians Classificado Mano Jogou pra caralho Eu com a mão No nariz Eu com a mão No nariz Aqui Igual louco Corinthians Classificado Pra final Juliano 2x0 Golaço Eu com a mão No nariz Golaço O Diniz Tá louco Lá Corinthians Classificado Corinthians Flamengo Final da Copa No Brasil Golaço Do Corinthians Golaço Do Corinthians Júlio Alberto Adson Juliano E eu com a mão No nariz E eu com a mão No nariz Ei Diniz Já era Diniz Diniz pode Tá aí Pra seleção Papai do céu Que nojeira Eu tiro A taca Do nariz Caralho Já era Corinthians Na final Golaço O Corinthians Jogou pra caralho Corinho Jogou pra caralho Mereceu Vitória Jogou Muito Mereceu A vitória O Corinthians E Flamengo E é jogo Cara O Flamengo Todo mundo vai dar O Flamengo Como favorito Mas eu não E é jogo Tem que ver Onde vai ser O primeiro jogo O Corinthians Tem que ganhar O jogo dele Dentro de casa Pra ele tentar Ser campeão Tá certo E o torcedor Fluminense Chorando Tadinho Tá chorando Foda Foda Porque eu já Porque eu passo Por isso também Foda Tá bom Foda Porque Mostrou Que o torcedor Do Corinthians Chorando Aí Vai acabar O jogo Ó Mano A vontade Desse tipo Do Corinthians Impressiona Impressiona Memmo A vontade Deles Se brincar Faz outro gol Aí Ó Se brincar Faz outro gol Ó Se ele tocar Aqui Ó Quer ver Ó Outro gol Gol Outro gol Eu falei Rapaz Outro gol Gol contra Do Felipe Melo Rapaz Eu falei Que fazer Outro gol Rapaz Falei Falei Ei Felipe Melo Corintiano Fica louco O corintiano Fica louco Rapaz Do céu O corintiano O corintiano Cara O gol Do Felipe Melo Contra Cara Olha O gol Do Felipe Melo Contra Cara O corintiano É do Caralho É do Caralho Puta Que pariu Caralho Diniz Caralho Felipe Melo Caralho Rapaz Nossa Que jogão Mas foi um jogaço Cara Legal demais O jogo Eu falei Que você Puta Que pariu Foi um jogão E o corintiano Está classificado Para a final Da copa Do brasil Corintiano Flamengo Jogão Dois jogaços Dia 12 E 19 De outubro Vai acabar Vai acabar Acabou Corintiano Classificado 3 a 0 Jogou muito Mereceu A classificação Renato Augusto Joga muito Renato Augusto Joga muito Joga muito Renato Augusto Jogão Mereceu A classificação Corintios Flamengo Jogão Corintios Se inscreve Aí Tá aí Se inscreve Ativa o sininho Tá me pegando No like Pegaram eu Com o dedão No nariz Ah Valeu Turma Se inscreve Ativa o sininho Tá me pegando No like Corintios Finalista da Copa do Brasil com todos os netos. Jogão, Corinthians e Flamengo. Valeu, é nóis. Opa, caralho!